Música Ora sejam muito bem vindos a mais um episódio de Batman Arkham City Desta vez é o episódio número 4 Tínhamos ficado então com a Catwoman em maus lençóis Sem saber se se safa da Poison Ivy ou não E nós Batman, seímos disparados por aquela janela que o Joker nos enviou Estamos infectados pelo sangue do Joker que tem uma doença rara E Mr. Freeze é o único que tem a cura Nós vamos procurar então o Mr. Freeze Vamos lá Onde aquilo anda Opa Cá está Vamos ver aqui no mapa onde está o Freeze Agora está em frente e depois para a direita Ok, parece-me bem Está um velhote Ok O que é isto? Um urso? Que cena mais estranha Que cena mais estranha, velhote Tão despertando Um pulo Cá está Desciso 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 Tão despertando Desciso Oh, meu Deus! Ele está por aqui! Para mim! Eu estou por aqui! Por aqui! Eu estou por aqui! Onde está? Onde está? Onde está? Eu me perdí! Por favor! Onde estão eles? Onde está? Ele está por aqui! Ele está por aqui! Não estou vendo! Hum... Ok! Ora! Vamos ver no mapa! Ora! O Entec é para ali! E eu devo ter que seguir o frio, digo eu! Wow! Está aqui o gajo! Não me batem! Não, não! Não te bate não! Já te estás! Dorme, palhaçete! Ora! Vamos melhorar então aquilo que é! Blindagem? Parece-me bem! Ora! Aqui minha blindagem! Que eu já estou a levar a bola de abalazes na boca! Isto não me parece nada bem! Estamos ir bem! Ok! Menos dois mil e tal! Está-se bem! Ok! Quem é mais frio? Ok! Ok! Aqui! Eu acho que a nossa relação está realmente maturando aqui. A próxima coisa que você sabe é que nós estaríamos interrompendo e-mails ou reuni-se com um reclamador de contínuos. Diga-me sobre isso. Eu já vi que o homem está frio aqui. Diga-me sobre isso. Lembram-te de quando a gente estava assim? Você sabe, quando você era criança. Não, todos os anos é um pouco frio. Eu, eu jogo Freak's Life Freeze. Eu já gosto de ser frio. Fiquei que ele é o melhor do planeta. Não tem jeito de me dirigir em alguns blocos, não é? Sempre para afimbrar neles. Não vai morrer em nosso consenso. É isto! Que tal? Wow! Toma! Wow! Isto é assim... Como que caralho você faz-me mortais? Ih, falhaste! Wow! Isto é melhor que com a rampa! Ai, é mesmo na perna! Ah, acertaste-me, malandro! Toma! Pima! Oi! Toma! Picha! Ah, acertou-me! Ai, é ebola! É mesmo na boca. 할as de tudo. OH! 1 � 是a No rato dífico ao iraça. Estou vivendo em todos os planos. Temos mesmo em todos os planos. Estão aqui montes de fontes. Posso ajudar este, mas posso não ajudar. E este, o que é que diz aqui? Entre esta e esta aqui. Não, eu vou para aqui. Não, eu vou para aqui. Batman! É Batman! Pois é! Toma! Pimba! Ok... Ok... A cidade de Arkan está designada de fora de mãos. Todos os presentes. Não é possível, não é possível, não é possível. Trabalhamento de realidade aumentado. Não pagas, não comida, este crime é desistido! Não pagas, não comida, este crime é desistido! Vamos lá ver novamente, o que é que isto faz? Ah, ok. Abre aqui uma portinha. Orly, por favor, não. A próxima linha, depois de Jopa, não a Orly, ela não vai durar um dia. Do prédio? O homem deve ter para alguém. Este é um pequeno pequeno, quer a mim? Eu te vejo! Vamos lá! O que estás esperando? O melhor Strike 2? Será? Strike 2! Coitada, até me doa a mim! E se Strike 3, dorme baby! Vamos lá para lá e ajudá-lo? Não, estar caído é o problema deles. Claro, por tudo bem, desde aqui, podemos ver o que as gelas estão fazendo. Ele está aqui! A Arkham City vai cair! A Arkham City vai cair! A Arkham City vai cair! O que é isso? A Arkham City vai cair! Eu tenho certeza que é esse o lugar! Então a Arkham City vai esperar? Temos que! Estou procurando isso! Eu quero estar primeiro em linha quando o telefone vem! E você está seguro que ele vai cair em cima de você? Como você sabe? Eu ouvi um dos Jokers falando sobre isso lá! Então por que não há mais pessoas? Todo mundo precisa de comida, certo? Ele vai estar aqui, só dê-lo tempo! O que mais é que esse lugar é? Não há como é que ele está seguro! O antigo GCPD? O Freeze deve estar usando um dos antigos labos forensicos! Eu tenho que entrar lá! O que está parando isso? Você ouviu esse lugar? Então o que agora? Vocês dois, continuem tentando entrar! Eu vou dar as suas faces se eles tentarem sair! E então o que? Nós só pegamos o Freeze e levamos ele para o Jokers? Parece um plano! Qualquer alguém tem algo para fumar? Não! Estou fora! O Jokers e o Penguin foram para a guerra, está ficando mais difícil e mais difícil para conseguir o que você precisa aqui! Eu sei o que você quer dizer! Talvez a equipe do Penguin tem algumas coisas! Eu acho que nós podemos descobrir depois que nós matámos eles! Estão aqui spingando! Estão aqui ap животas! FBoa! Reloading! Pimba, venha aqui! Espão! Jesus! Armas e o caraças. Aqui está a ficar quente. Estou a ouvir um pouquinho correto. Tem de ir para cima se calhar, não? Dá-se mesmo a ver. Ora, alcance. Telefona de cara? Vamos atentos. É isso. A cidade de Arkham oferece de desfazes de comida regular em pontos de designado durante o dia. Desfazes de comida só ocorrerá nestas tempos e nestas locações. Os prisioneiros são responsáveis por garantir que a comida é distribuída. Desfazes. Hummm... Strange! You go strange! Vamos então descer. Definex. Voltamos então ao mesmo sitio. Entrada era por aqui. Alguns por aqui. Valhote. Exato. Como é que eu entro ali dentro? Isso é que eu não estou a ver. Aqui está a ficar quente. Aqui está a ficar frio. Estamos indo com o caminho correto. Deve ser por baixo das escadas, não? Agora está a ficar quente. E agora? Estou mesmo aqui perdido. Novamente buscar aqui esta parte. Tendo em conta é que eles vieram cá debaixo. Vamos ver o que se passa. Cá em baixo. Agora vamos mudar. Acho que era esta arma. Ora. Vamos mudar. Acho que era esta arma. Ora. Não é esta. Era mesmo esta carga elétrica. Agora sim. Portão esquerdo. Isto devido subir. Devido a para mais. Não dá para mais. Mas estamos certo. Câmera aqui. Temos um visual positivo no Batman. Vou rifar com um gel explosivo. Ok. Eu vou rifar. Com uma coisa horrível com um gel explosivo. Ahn? Essa que é essa. Todos os prisioneiros devem se derrubar para a profilização psicológica. Em etapas regulares. A refusão não será tolerada. Em seguida. Comprava-se. Não é. É. Se não é? E agora? O que é que me lixaste? Ou coisa? A coisa? Está-se bem. E agora? O que é que dizes aqui? Não. 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 Não? Toma o seu coiso. Ah. Bosta não era isto. Ah, graças. Um modo detetive, cá está. Agora, havermos sido um modo detetive, visto que não é ali. E agora, será que dá para o gelo explosivo agora? Não percebo nada disto. Percebo nada disto. Percebo nada disto. Ok. Carrego nisto e isto abre. Não consigo passar. A câmara já foi. Vai gravar, vai gravar. Fiz a mata de uma vez. Não. Não é por aqui. Não deve ser por aqui. Vamos continuar a nossa ação. Para outro lado, digo eu. Ah, gelo explosivo é aqui. Oh, está-se mesmo a ver aqui, olha. Modo detetive. Vou rifar com gelo explosivo. Já está. E agora faço. Pumba. Fez-se a choca pica. Entrei. Baixei-me agora aqui. Ok, temos um gancho. Temos de seguir então o som do telefone. Um barco. Está ali um caramelo. Bora. Olá, Batman. Você reconhece a minha voz? Victor Zaz. No Clash! Estou tão feliz de me lembrar. Nunca te esquecer. Tenho um plano especial para você. O jogo é só para você. Traga-te-te-te-te. Também dos cabelos? Nenhum. Tem 1,63m. 68kg. A sombra do mercego é a aparição número 1. Em 1992. Ok. O que é? O que é? Eu vi aqui pessoal. Por isso temos de ir para aqui. Seria absoluta. Ou não. Vi aqui um caramelo. Eu tenho a certeza de que é um caramelo. Cá está. Algo. Que serve para uma coisa. Ah, querias. Não é se ver pá. Quero usar isto. Bem, não deve de ser assim. Controle de descargação. Ok, é isto mesmo. Esta é ligada onde. Está ligada aqui. Isto está ligada onde. Isto está ligada onde? Isto está ligada a onde. Está ligada aqui. Está ligado aqui. O que é? Estamos a. Está ligada a partir da parte de todos. Dizem-nos um pouco. Está aqui um gacho. Já estavas, velhote. Já estavas. Olha para isto. Estava-te assim, assim, assado. E tal. Bem. Eu entrei por ali. Não fez nada. Ok. Vamos tentar novamente. Eu entrei por aqui. Vou abrir aqui que eu entrei a bocadinho. Não fez nada. Este pescoço não fez nada. Vê se eu abri aqui. Cá está. Eu acho que não me vai dar com nada. Vai dar ao mesmo sítio. Rebentou. Vai exatamente dar ao mesmo sítio. E por aqui há alguma coisa. Estou a ouvir um elefante cara. Não me digas que outra vez usais. Speak. Oh, Batman. Você parece imbrando. Isso é bom. Isso é muito bom. Você precisa de isso para resolver meu pequeno jogo. Você pode ouvir que eu estou dando salão. To the mindless drones lucky enough to answer my calls. Hardly salvation. You've been killing them. That's a question of perspective. For example, from where I'm standing, I can see three little piggies just waiting for me to cure them of life. From their perspective, I'd imagine they see things differently. If you hurt them, Zez, I will hunt you down. Whatever man. I'm sure you will. But first a little game. Right now somewhere in Arkham City there's a phone ringing. I know it's a big place. But you need to find it. Take too long and I kill these piggies. I have to discover the elephant that's a tocar. I have a friend who helped me bounce the signal through every relay from here to Bloodhaven. If you can't find me, I'm going to learn more and start planning. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Pessoal, para a semana temos mais. Já sabem, Batman será às 6 das feiras, às 8 da noite aqui no canal. Partidem este vídeo nas vossas redes sociais. Para quem não subscreveu, subscreva o canal www.youtube.com barra cccobi com k, kobi e vamos entrar no canal e depois basta um botãozinho que diz subscrever-se, subscreva o canal. Deixem os vossos comentários, sugestões, terei todo o prazer em responder pessoal. Para a semana vou-vos mostrar então este mini jogo aqui do Zaz, Vitor Zaz. Até para a semana pessoal. Fui. Fui.